Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é o Barak, estamos de volta para mais um vídeo E hoje galera, um vídeozinho sobre Fortnite, tá galera, a gente vai estar hoje comprando as skins da Copa do Mundo 2018 da Rússia, beleza clã? Então nós já estamos aqui no jogo, tá, no Fortnite, então já estamos aqui no jogo galera, no Fortnite, eu adicionei aqui 7.850 bebocos e a gente vai comprar, beleza? Aqui galera, temos a, como é que fala, as skins, tem o maestro do meio do campo, ameaça aérea, libero, robusto e o atacante e goleador, beleza clã? Eu gostei mais aqui galera, do maestro do meio do campo, beleza? Aqui em pré-visualizar você tem os estilos, por exemplo tem o do Brasil, que seria esse estilo aqui e é o que eu vou comprar, tá clã? Então eu vou comprar esse cara com esse estilo, vamos adquirir aqui ó, comprar, vamos comprar aqui ele, o maestro do meio do campo já foi comprado E agora galera, temos aqui também o cartão vermelho, mano, olha você, tá fora do jogo, beleza? Vamos comprar também aqui o cartão vermelho, beleza? E vamos também galera, tá comprando aqui as picaretas, tem a Vuvuzela que é essa aqui de 800 e é uma picareta que tem um efeito muito legal, vou mostrar pra vocês também E temos também a, o Glider também, vou tá comprando, tá galera? E também eu vou comprar a picareta da chuteira, beleza clã? Então temos aqui ó, vamos aqui pra mostrar pra vocês, eu vou editar o estilo, vou colocar ele no número 9, jogador atacante número 9, bandeira do Brasil Vou salvar e a mochila eu vou tirar, vou combinar a mochila com essa skin e eu vou tá colocando aqui a Vuvuzela dele E o paraquedas novo que é esse aqui, beleza clã? Aqui também, deixa eu ver se já foi adicionado? Já foi adicionado, então eu vou trocar essa Essa dança, eu vou colocar a outra dança que eu não sabia onde eu estava, deixa eu ver aqui Que é essa Bom, eu vou deixar assim tá galera, com o cartão vermelho, matou um preço e... Vuz, tá fora, vai pro lobby Beleza clã? Então, esse é o vídeo da skin né, no caso aqui mostrando a compra E agora, vamo pra play cã Bora cã, agora eu vou dar um concentrates Agora eu vou dar um concentrates Agora eu vou dar um concentrates Você... Ó o encarte, vamo jogar seu viado Eu já vou também Você tem iPhone? Tem, tem, não roda Sabe jogar ou só é lixo? Me adiciona aí, me adiciona aí Só que eu vou ficar de fora Me adiciona lá, me adiciona lá CR7 melhor que Messi Ah, essa é treta na internet né galera Todo mundo tretando entre o CR7 e o Messi aí mano Ou será que é mais minhote bom? Se eu acabar essa parte, o que eu te chamo? O HQT? Quer tentar de novo, vaca? Quer tentar de novo ou não? Hã? 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 Os caras que jogam no Xbox é mais difícil de matar com os caras que jogam no PC vei? Isso é fácil de buscar com a pessoa na hora que eu fiz aqui Hã? 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 Pera aí Maraca, dá pra jogar no celular contra quem tá no console? Dá pra jogar contra quem tá no console e contra quem tá no PC também mano Tô que aí e a dificuldade eleva num nível elevado né mano? Ela acaba se elevando a um nível elevado né mano? Hã? Hã? Tinha que terminar aí? Pegou tempo pro KB se consegue jogar contra o console do KB e falou que sim Tô lá pra cima mano? Tô lá atrás desse cara velho Ai! Tá aqui! Wtf! Que susto carai! Nossa! Que susto que esse cara me deu mano! Piado! O cara veio agachadinho! Só não passei no Romário velho! Só não passei no Ronaldo ali mano! Aqui embaixo tem baú mano! Esse baú aqui ó! Peguei aqui essa... Peguei o check aqui! Mano, tinha um kit médio! Ah, um kit médio aqui! Rodar esse kit médio aqui! Caraca, o cara me deu um susto velho! Ai! Ô Filipinha! A live da Staincraft não caiu pra mim não mano! Tá normal! Tá bugada pra você aí velho? Como é que é? Salve aí meu guerreiro! Bem vindo na live da Staincraft aí mano! Tem opção de qualidade sim ó! Serial! Tem opção de qualidade aí na Staincraft sim! Mano, adoro esse sniper velho! Vou pegar! Adoro esse sniper aqui velho! Vou pegar esse sniper! E vou dar várias snipadas! Vou dar vários tiros! Vários tiros aqui nos meus inimigos! Mano! Vou dar bala! Vou dar bala mesmo velho! Vou dar muita balita! Muita balita querida! Minha balita guerreira! Vou coletar um pouco de material galera! Pegar um pouco na madeira aqui pra poder... Qual iPhone que é o seu? O hater? É hater né? Seu coisa? É! 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 O iPhone é C! Por que você colocou seu nome de hater mano? Você é hater mano? Não! É o nome diferenciado! Eu tinha criatividade! Eu tinha criatividade! É pra ser hunter! Alguns são de hater! Outros são de hunter! Não! É hunter ou é hater? Você tem que decidir! Hunter! Beleza! Vou chamar de hunter então! Anime! É! Tem cara aqui! Filho da puta! Sai aqui fora sua roupa! Ai saiu! Vem essa ai meu guerra! Ai não meu jovem! Ai você ta na gensley né meu querido? Né meu querido? Ai você ta full na gensley né meu nené? Uh! Que susto! Ô louco! Valeu pelo gração mano! Hoje eu fico com a outra, pensando em você! Baracaço Olívidas Tremcraft encerrou pra mim! Pera ai que eu já vou ver mano! Vai! Vai dançar! Vai dançar na frente da placa ai seu merda! Agora você vai dançar onde? Lá na casa de São João velho! Vai ser você seu bosta! Vai! 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 Parou! Vai! Onde que esse viado tá atacando bomba, mano? Ai, 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 não! Então você tá achando que você é o Bomberman, então? Tá achando que você é o Bomberman, meu guerreiro? Você tá achando que você é o Bomberman, meu guerreiro? Porra, ataca bomba em mim não, seu viado, me respeita. Porra. Não, meu guerra. O cara tá achando que é o Bomberman, velho? O que é isso aqui, mano? Pô, me respeita aí, seu vagabundo. Me respeita a minha história, meu nenê. Caralho, tô com... Mano, tem um bagulho aqui, mano. Caralho, abusado, rapaz. Falta de respeito. Tem pleno século de 2018, esse cara fica atacando bomba em mim, cara? Que isso, velho? Ô, meu guerra. Aí você tá desumildando com a minha personalidade jogabilística, meu guerreiro? E aí, Zord? Tô safado. Toda vez que eu vejo o nome do Zord, eu lembro do Pau no Regis. Aquele coisa do... Pau, pau, pau no Regis. Sabe aquele negócio aqui? Dos caras que transformavam lá, que morfava? Pau, pau, pau no Regis. É isso mesmo. E lá vem o Pau no Regis. Eu lembrava que tinha um joguinho do Super Nintendo, velho. Do Pau no Regis. Nossa, era antigo, ó. E o guerreiro antigo demais. Antiguidade, meu guerreiro. Ele fechou pra trás, velho. Valeu pra doação, Serial. Nossa, eu nem vi a doação do cara, que eu esqueci, velho. Completamente. Desde eu vi aqui, o meu guerreiro que doou aqui foi o Serial K. Maraca, sou livre e estímulo nesse cara que encerrou pra mim. Sabe, teste tudo. Valeu, Serial. Valeu pra doação, mano. Mas eu tô assistindo aqui. Deixa eu ver, mano. Tá normal, eu acho. Tenta fechar lá e vai abrir de novo, tá ligado? Porque eles colocaram o bagulho da qualidade lá. Ai, ai, não. Não, não. Mano, você não fez isso não, mano. Morreu? Você não fez isso não, meu guerreiro. Morreu? Ainda não. Nossa, que viado, mano. Rampou a minha vida. Meu guerra, você não fez isso não, meu guerra. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Salve, baraca, testudo. Ah, agora você tá correndo? Agora você tá correndo? Agora você tá na merda. Agora você tá na merda, meu irmão. Agora você tá na merda. Que eu vou te comer teu boga. Pô, que tu caceu boga? Eu vou que tu caceu boga. Você tá morto, mano. Você não entendeu ainda que você tá morto, velho? Você não entendeu ainda que você tá morto, meu guerreiro? Ah, você tá no quartinho aqui, então? Então você tá no quartinho aqui, então? É você! Apareça! Mano, você não tá de bar da escada, não, tá, meu guerreiro? Tá, não. Tá no banheirinho? Você tá no banheirinho, meu neném? Ah, você tá no banheirinho, tá na porta? Porra! Otário! Otário! Fora! Tá fora! Vá pro lobby! Totalmente... Essa jogada totalmente contra a regra do campeonato. Você está eliminado. Pode voltar pro campo. Pode voltar pro campo, não. Pode voltar pra aqui. Bancadá que tá fora da partida aí, meu neném. Porra, é falta de respeito, rapaz! Você atira no costinha? O cara não sabe que é proibido atirar nas costinhas nesse jogo, velho? Que loucura, meu irmão. A live da SteenCraft caiu mesmo, velho. Bosta, mano. Sim. Aconteceu, velho. Ah, não. Não caiu, não. Ué, tá ao vivo. Eu, hein. Galera, SteenCraft tá... O Felipe e o cara... O cara tá dando algum bug, mano. Não sei o que tá acontecendo com a SteenCraft, não. Depois eu vejo. O cara colocaram a opção da qualidade lá, mas o bagulho tá bugado. Tá bugado. Alguma coisa tá bugado, velho. Sabe... Sabe, Gabigol! Bem-vindo, moleque doido! Pai, não tem nada que me deixe mais puto que o cara chegar pelas costinhas, mano. É foda, velho. Uma falta de respeito com o ser humano que está aqui jogando jogos eletrônicos pela internet. E aí, Janguim, valeu pela doação, Janguim. Chama, 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 chama. Ai, como é que é esse bicho tá considerando o nego? Chama assim, ó. O nego é que tá bem. E a galera da Mocha Azul vai debochando. E aí, Janguim, valeu pela doação, Janguim. E aí, essa barulheira aí, mano? Olha o cara agachadinho lá, velho. O que que esse cara tá fazendo, viando? Tá na Gisley. Tá na Gisley! Alô, chama o seu muco, o maluco tá doente. Ah! Ah, respeita a minha história, meu guerra. Na Moitinha, não, meu guerreiro. Na Moitinha, não, meu jovem. Respeita a minha história aí, meu guerreiro. Ô, louco, na Moitinha, não, meu... Ah, não, velho. Aí, esse cara tá trolando com a minha face, cara. Respeita a minha história, seu arrombado! Na Moitinha, não, porra! Na Moitinha, não, velho! Caraca, só tem Zé Moita, Zé Costinha nesse game, meu irmão. Aí, tem uma falta de respeito com a pessoa que tá aqui, ó, fazendo o seu trabalho. Tentando divertir as pessoas pela... Ah! Vou cair. Ah, não, velho. Calma aí, clã. Vou me curar. Vai dar bosta isso aqui. O cara já tá vindo? Não, 20 segundos. Dá pra curar. Porra, na Moitinha, não, meu guerreiro. O cara na Moitinha, velho. Opa! Tiro de sniper. Tô ouvindo o tiro de sniper. Tem loot aqui. Tem loot pra cá. Hoje eu não quero gasolina. Eu desci, bota o cu aqui. Bota o cu aqui. Pra o meu ponteiro subir. Eu desci, bota o cu. Opa. Avistei tiros. Ai, eu tô vendo. Ah, porra. O cara meteu o fão forte, velho. O cara meteu o fão forte logo ali, velho. Essa árvore tava trolando minha visão. Aê, boa, meu guerra. A árvore tava atrapalhando te mirar aqui, velho. Calma, calma, calma. Não atira ainda, não. Espera. Ó, sem lança-granada. Sem. Sem lança-granada, eu disse. Dá a cara de uma vez, tu é homem. Beleza. Aí é bom. A sniper é bom. Eu gosto é assim, mano. A lança-granada, não. Eu não falei que lança-granada... Lança-granada, não. Eu tô dizendo pra não... Meu amigo. Eu falei pra trocar na sniper. Na sniper. Eu disse. Vamos na sniper. Na moralzinha. Na humilde. Eu e tudo e eu. O cara vem puxar. Porra. Que rola em Nelson, guerreiro? Falei na sniper, velho. Aí trolou, pô. Nós tavam se divertindo. Achei que ia rolar até uma amizade. Aí tu vai puxar a lança-granada de novo pra mim, velho. Jovem. Aí não pode, meu guerreiro. O cara é maluco, caralho. Ué, tem outro forte ali? Tá de brincar, Nelson. Com a minha face, mano. Tem outro forte ali, velho. O que é isso? Tá virando bagunça? O que você tinha aqui, meu guerra? Deixa eu ver. Fala. 10 minis shield. Podia juntar tudo e fazer um shield grande, né? Será que tem um guerreiro naquele forte ali, mano? Certeza que tem um guerreiro ali, né, velho? Sim. Não, baraquinho. Não constrói errado, não, baraquinho. Sério que não tem ninguém aqui, velho? Não entendi o que está acontecendo nesse game. Não entendi o que está acontecendo nesse game. O cara colocou o forte aqui, mas... Não ficou no forte, eu não entendi. Mano, essa árvore está me atrapalhando. Eu vou tirar ela aqui. Não entendi. Um pouquinho mais para o lado para pegar na capa, velho. Já tomou uma. Já tomou uma. Está ligeiro já. Aquele ficou ligeiro. Dá a cara aí, meu bom. Se tu é homem, dá a cara aí. Fica de rapariga. Opa! Fechou para o pai. Fechou para o pai, hein? Opa. O cara ganha já essa partida. Ai, pega. Ei, mano. Eu jurei que eu tinha acertado, velho. Ih! Opa! Costinha não vale. Eu já falei que costinha não vale. Eu não falei que costinha não vale. Eu não disse que costinha não vale, meu guerra. Estou de fone. Me respeita. História, meu guerreiro. Opa, o John... O John não vai dar a cara, é? Não! Ai, mano. Eu fiz besteira, mano. Eu estava... Nossa senhora, velho. Eu tenho um... Hoje eu fico com a outra, pensando em você. Oi Tchau, Otário Chama, chama, chama Ai, como é que é Esse bicho é um cigarango negro Chama assim, ó E a galera da mancha azul Vai debaixando Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu poder subir É nóis, mais um GGzinho, Kran Que isso, meu guerreiro Origineus do meu guerra Mais um GG jovens pra nós aí, mano